Chegamos moleque! Meu, hoje vai dar top hein! Hoje vai ser muito animal! Quero moer essa mini lancha na lagoa! Será que vai dar boa esse motorzão aí? Esse comando instalado novinho? Vai né? Ah, vai ter que dar né? Vai ter que tá boa cara! Vai ter que dar! Bomba pra frente, pau pega! Salve família! Iniciamos mais um vídeo aqui hoje pro canal TDS Garage galera! E aí ó, chegamos então no sítio pra testar a mini lancha galera! Passamos o maior perrengue no último vídeo! Se você não viu ó, volta lá e assiste que ficou top pra caramba hein galera! Então, sem mais delongas! Vamos botar essa bichinha dentro da água! E testar a ver se ficou topzera pra entregar pro Jonas, tá hein? Bora lá! Ô ô ô ô ô ô! Vamos a Bodeilo! Acordem aí ó! Bora gravar né Nelly! Tô cansado cara! Tô cansado do que? Não faz nada! Oh, tomamos o maior susto aí na estrada e coisas! Cueca tudo cagada do medo aí cara! Tá louco! E já troquei umas cuecas, agora bora gravar, hein? Mano, eu não ia ficar aí meia horinha parado, usando uma espirada. Não tem meia horinha, vai chover, temos que testar a mini lancha. Então bora, bora. Daniel, pula pra dentro do monstro aí e vamos botar na beira d'água. Pô, acho que vai pegar o motor lá no chão, cara. Vai, vai. Vai, porra. Vai. Tá bem que o monstro é traçadão. Traçadão, monstrão. Aí, que top. Cara, que top. Top de trazer a mini lancha aqui, nas lagoas. É, eu acho que na outra valeta dela pega. Muito da hora. Ei, temos que ver o melhor lugar pra poder tirar essa lancha. Tá complicado aqui, ó. Cara, tipo... Manobra ela e derrela, já larga aqui na beira, aqui mesmo, aqui, ó. Só se nós fizermos isso aí, soltar ela, ó. Ó. E largar de... É, é. Será aqui? Sim, sim. Aqui, assim. Vira aí, Daniel. Vira o monstro aí, larga ela com a traseira aí na ponta da lagoa. Vai lá o ruim de manobra. Esse aí é o cara que mais manobra mal de nós três. Vai manobrar a carreta. Qual lagoa que nós vamos testar? Isso aqui. Ouvio. Não, não, ó. Vira tudo pra esquerda, ó. Isso aí. Continua, continua, continua. Vem. Pode vir, vem. Vem. Vira ao contrário, ao contrário, é. Continua. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Pode ir. Pode ir, vai. Demais, demais. Vem. Vem. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. Vira, vira. Cara. Galera, vocês estão ligados por que nós viemos de 4x4 aqui, ó. Aí é da hora, né? Olha aqui, ó. Não passa trabalho nenhum. Tem uma lancha, tem que ter um 4x4, não é? É isso aí. Aí é da hora. Vai reto aí, Daniel, ó. Vai bem nesse cantinho aqui, ó. Sabe que pra descer, todo santo vai ajudar agora pra subir depois, é outro assunto, né? Vem embalado de lá, ó. E já engata em cima da carreta. Reto, vem reto agora. Gota reto. Mais pouco. Mais pouco, deu? Olha o medo, o medo. E, tem que tirar o drone e outras coisas daí, cara. Meu Deus do céu. Daí, dá pra cá, dá pra cá. Dá pra dar. Drone. Tá louco, porra. Pera aí. Você tem que soltar a relação? Dronezinho. Cuida que depois o monstro não sobe. Galera, o tempo tá só roncando aí, ó. Nós vamos pegar um chuvão aí, se nós não... Olha aí, o motor, né? Temos que soltar o motor primeiro, né? Não sei, tem que soltar. Será primeiro o motor? Tem, né? Mas nós vamos soltar o motor lá embaixo. Tá? Será? Consegue? Não, eu acho que nós tinha que destravar ele depois, cara. Se ele enrolar tudo no chão aí, puxa de novo. Puxa de novo. Isso aí, isso aí. É aí, é aí. Puta! É aí? Não. Puxa. É aí, cara. É aí. É aí, morel? É aí? É, só porque não chegou o seu estágio, tá no primeiro? Que merda. Nós podia ter deixado, eu acho a carreta mais pra cima. Tu acha que não veio pra cá pra se molhar, ó? Não. Veio pra se molhar? Tá. Vamos apurar aí, vamos descer esse negócio. Essa aí é a nossa irmãzinha aí, ó. Ela não aguentou, cara, ficar lá longe, lá na oficina. Veio ela, trouxe o velho lá também. Vocês não confiam em nós, né? Não. Ah, mas por quê? Nós somos comportadinhos. Ei, eu podia ser pilota dessa lancha, né? Ou trouxeram colete pra ela? Trouxe, morel, um colete? Do teu tamanho ali, pê? Ah, pois é, aí nós queríamos te levar, mas só se for no rasinho, bem lá no fundo, tu não sabe nadar. Vai querer dar uma volta de barco aí? Não, é só se for de piloto aí. Oh, todo mundo agora querem só pilotar a lancha. Tinha que ter cinco volantes aí, essa lancha, cara. Tá louco? Tá, vai soltar ela meio na água? Não, eu vou levitar ela. Tá, bora, bora. Bora então, porque... Tempo aí, vai vir uma tempestade aí, cara. Lembra que esse lado aqui é fundo, né? A gente já pulou aqui, é fundo. Tá fechado a escotilha ali da... Tá, tá. Tá? Bora lá. Olha lá, Daniel. Não é pra tanto. Peraí, vamos soltar, ei. Vamos soltar de uma vez. Tá, não tá soltado ali na frente ainda? Pera, pera. Solta lá, solta lá. Olha essa desgraça aqui. Soltei, soltei aqui. Isso aqui vai virar, cara? Tá muito embicado a traseira. Tá, pula daí então, Muriel. Pula daí. Mas eu tô fazendo força pra cá. Sabe o que nós temos que fazer? Tentar segurar a lancha e o Daniel remover a carreta. Acho que é isso. Márcia, segura nós aqui, ó. Segura a galera olhando aí. Peraí, peraí, peraí. Não, não, peraí, peraí, peraí. Vai largando ela devagarzinho assim, ó. Peraí, peraí. Calma, calma. Pode ir, pode ir que vai dar certo. Ah, só pra querer pilotar a mim, será? Tá louco. Fez o propósito. Sem vergonha. Pega minha máscara. Meu Deus. Ô, Thiago, cata os pneus. Vai. Eu pego os pneus antes que eles... Vai, vai, vai. Vou ter pra mim ligar a lancha. Deixa eu ver, vamos ver. Vem com aquela máscara lá. Deixa eu sair do capim, galera. Saí do capimzeira. Vamos ligar. Oh, oh. É, é. Cuidado, pô. Peraí, entra aí. Ah! É, tira a tampa e vamos baixar um pouco a lenta desse motor. Ah, com a minha mão molhada eu vou conseguir baixar a lenta. Ô, a água tá boa? Tá. E o pior é que tá boa, cara. Pô. A água tá bem boa. Ah, nós tínhamos a chave aqui dentro, né? Tirar. O Daniel quis tirar, ficou com medo de nós fosse afundar ela. Conseguiu? Não. Ah, tem o alicado do Jonathan. Tem. Não vai fechar? Ah, fechou. Baixa um pouquinho a lenta, cara. Nature. Ah! Ah, calma aí. Não, assim, é assim. O quanto agora? Vou puxar pra ver. Ah, não. Aqui, ó. Qual o botão? Ah, consegue? Claro. Vamos tentar baixar mais um pouquinho. Tá bom, tá bom, né? Tá massa. Espera aí, deixa eu botar o tempo de volta. Espera aí, ó. Tá bom, tô esperando. A refrigeração tá funcionando, tá, né? Olha lá, amiginho d'água. Tá. Bah, eu sou bem louco, né, cara? Ô, espera, nós nem soubemos nem controlar. Eu já ia ver pra botar o pé na embreagem aqui, ó. Nem tem. Qualquer coisa, tu puxa a cordinha ali, né? Ah, moleque, ó. Olha aí. De lenta, igual aquelas coisas do parquinho, assim, ó. Bem devagarzinho, cara. Olha aí. Só que a lagoa aqui, ela é pequena, né, cara? A lagoa é pequena. Muito bem. O pelo hard. Olha aqui Que louco cara, olha o ventão Olha o ventão, olha o ventão Que nervosa cara Olha aqui, bagulho igual moto Bagulho igual moto, Muriel Que louco Estou perdendo igual moto Olha a marola aqui Olha a altura que está esse monstro Meu que top Vamos pegar o Marujo número 3 Vai lá, vai lá Cara eu só digo uma coisa pra vocês Nós vamos fazer uma dessa Toque, toque cara Nós vamos fazer uma dessa Vai mais, vai mais Os peixes estão numa turbulência Fudida agora Como é que freia? Pula aí Você segura no mato Pula aí dentro Pega o capacete também Bota na cabeça aí Pula 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 aí Agora rampa Pula aí Pula aí Olha a marola que está descendo, parece uma pororaca Vamos fazer uma, né? Vai, 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 vai a tua mão Que massa, velho E aí? Alguém vai querer dirigir? Viu? Cara, é pra mim! Vai, vai, todo mundo vai andar O que tem que ver se não está entrando água no casco aqui? Não, não, tudo bem Eu estava ali atrás, zanzando Eu, quem for aqui atrás sem ficar com a mão sempre num bagulho aqui Olha o jatão d'água que o negócio faz, cara, que louco, velho Nossa, cara, que massa Não vai bater essa onça, ó Cara, olha a força desse negócio aí, que massa Pô, é forte, hein? Pô, motorzinho Cara, o negócio faz até uma onda, rapaziada, aí atrás, ó Ficar em pé pra vocês verem, cara Ai, ai Ai, que louco Ai, que louquinho Cara, que legal Que legalzinho E aí Aí, Jonathan, tua lancha aí, ó Funcionando aí, ó Desacelera, acelera Olha aí Olha como é que ficou o esquema do cabo Aí, os dois aqui, ó Legal pra caramba Funcionando certinho Diz aí, ó Nervoso, cara Tô quase me sentindo no caixa daço Nervoso essa lanchinha, ali Isso aqui no mar gorelado deve ser uma loucura, cara Cara, deve ser legal Porque ela é baixinha, ela é pequena, né Não sei como é que os caras andam lá cheio de onda e coisa, cara Deve passar um trabalho, né Acho que nós temos aqui um dia andar no mar Ah, tem que ir, nós temos que fazer a nossa agora Vamos fazer a nossa lanchinha e Vai pra ver três pessoas, né Olha aqui, vamos encostar e levar eles pra dar uma volta, vamos? Vale, vale Bora, bora, vamos encostar lá Nós já andamos Eles estão com vontade de andar também, cara Vamos encostar lá e vamos levar O pai vai sentado ali, vai ser ruim? Ô pai, vai sentado no chão mesmo Vem no banquinho Vem no banquinho, o pai consegue sentar no banquinho Galera, detalhe, ó Vem, vem, vem O pai, eu acho que até sabe nadar Tu não sabe nadar, né Nós não trouxemos colete Eu vou mais de boa então, né Eu sei Não sei nadar nada Deixa eu mudar Eu não sei nadar nada Ai meu Deus Bora É fundo aqui, né Ali é mais fundo Aqui é bem sossegado Tem lugar aqui que dá até pé, Marcia Mapa 1,30 Mentira, pessoal Vai ficar o pescocinho É 1,60 Ó, se acontecer de cair ou virar Procura se agarrar na lancha De volta Não na hélice, né Não vai Não vai andar de pé em cima E cair E a hélice Não, mas se eu ouvia que eu ia cair Eu pulava longe, né Igual um gato Agora vamos acelerar um pouquinho Bora Vai segurar, né Não, pode nada Nós andamos lá Olha aí Ela é assim, tá Ela vira bastante Olha, ela vira bastante Olha, ela vira bastante Olha, ela vai virar bastante pro teu lado Mas não dá nada, olha Olha as ondas, olha as ondas Legal Legal Legalzinho Legal, pai Tá legal aí A água tá boa A água tá boa A água tá boa, né Vou tomar um banho Vou virar ela então Vou virar Vou virar Então É muito massa Ô, pai Se der alguma emergência Vai ter que puxar o cabinho vermelho ali, ó Daqui a pouco sabe-se lá, né Ah, só se trancar um acelerador Alguma coisa assim, né Quem sabe Fazer um zerinho ao redor do Muriel Vai lá, tá vendo? Se dá pé pra aquela coisa pequena Dá pé pra você também Cuidado aí, ó Qualquer coisa o pai é âncora Jogando no pai Vai Mete o pé Cuidou a ponta Foda-se Agora a acelera pra lá pro lado Espera Vai, vai, vai Tá patinando, tá patinando Pô, fez diferença eu sair dela? Fez, fez, quase tombou pra lá comigo Ô Daniel, tira ela maciozinho Pra ela não... Pô, vamos fazer força junto aqui Oi, o motor O motor não vai topar no chão lá? Vai Claro que vai Tá tomando Força Para, abaixa a alavanca É, é isso mesmo? É isso Se mandar parar, tu para por causa do... Vai 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 Então vai 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 Galera, se vocês gostaram aí, deixa muito like no vídeo, o cara tá maior chuvão aí agora, agora é recolher as coisas, cara, pegar e de novo em cima da carreta aí para a oficina, as câmeras estão quase sem bateria, não vai, não tem mais como gravar mais nada, já gravamos o que dava por hoje, beleza? Mas eu vou de volta em cima da lancha! Se der ruim aí, tomara que não dê, nós vamos dar um jeito aí, vamos, sei lá, mostrar para vocês. Não.